O que que pega? É Zig, viu? Mas respeito. Igual falei com vocês. Eu dei um start com um dos moleques que foi lá, que eu vi uma força no bagulho. Que eu vi uma força no bagulho. E os graus foi na 1200. Peguei umas manhas da hora, uns matadão. Só que eu caí. Caí feio. A mão, ó. Não fecha daqui na época mais. Inventei de cortar um giro. Na época, tipo assim, na época ninguém nem falava que não dava pra cortar giro. Eu falei, eu vi a rapaziada, tava lotado. Eu falei, mano, já vou mandar um cortadão. Motor de 1200 não trava fácil mesmo. Mandei no alto. No neutro? Joguei no neutrão. Mano, foi só uma. Não lembro de mais nada. Moto caiu que eu caí. Bati a mão no chão. A mão enxou na hora. A moto quebrou a tampa do motor. Quebrou várias paradas. Puta porra, filho. Aí eu falei, puta, mano. Quebrei a moto. E você? Aí, mão enxadona, fiz o raio-x, não tinha quebrado. Mesmo assim, ó, eu não sei o que que aconteceu com os negros, que não voltou ao normal mais, tá ligado? É que às vezes você precisava de fisioterapia, e você não fez. É, isso mesmo. Aí, o que que pegou? Caí, fiquei uns... um mês também, com a mão zoada. Não conseguia nem acelerar direito. Certo. Voltei. O que eu voltei, eu arrumei a moto, cheguei a colar a tampa, até com durepox, depois eu comprei outra. Aham. Meti marcha. Aí, foi tipo assim, foi quando vi a toca da medusa. Ah. Fui numa loja que eu divulgava, o moleque tinha a toca lá, e não sei fazer uns vídeos que essa toca vai ficar louco. Eu, nossa, de rocha. De rocha. Peguei a tocona. De rocha. Peguei a tocona, fui gravar. Gravei uns vídeos, mano, o bagulho estourou. Aí, tipo assim, todo lugar que eu ia, até no evento que eles me contratavam, eu ia com a toca da medusa. Igual um... É. Igual um fantasiado, né? Igual um fantasma. Fantasiado, né? Chegava com a tocona Juliette, Paraguai. É. De 80... De 80 real. O Dan, naquela época, naquele vídeo, que você tá com a toca, você faz isso. Eu também. Eu também. Então, foi um bagulho que, tipo, rodou muito São Paulo, que os caras... A toca, tipo assim, a maioria dos caras que usavam era daqui, né, mano? Lá, quase ninguém usa. Então, tipo assim, os caras já identificou. E na hora que você mandou lá, como é que foi lá a reação dos caras? Oxe, que cara louco essa toca aí. Não, e quando eu cheguei no treino de toca, ó, os caras, oxe, o que que é isso aí, mano? É. Tá ligado? Os caras, mano, o que que é isso? O que que você tá arrumando? Aí, tipo assim, você viu um sushiko. Ó, o que que o outro tá arrumando ali? Ficando doido. É. Aí, pá. Mas mesmo assim, meti macho, meti os vídeos. Aí, foi que o bagulho estourou, fiz até um canal. Aí, se o canal subiu rapidão, aí parei. Tá lá, travado, com seus 40 mil inscritos. Aí, o que que pegou? Começou a fluir os vídeos, aí eu fiz o do iFood. O que 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 Obrigado.